Fala pessoal, aqui é o Victor Palandes, estamos em mais um podcast, dessa vez conversar aqui com o Evandro. O Evandro tem uma história muito legal para compartilhar com a gente. Em momentos tão difíceis que a gente vive no Brasil, momentos de incerteza, de desemprego, gente passando fome, passando por situações terríveis, é muito legal a gente se inspirar, olhar histórias muito interessantes, analisar como que a gente pode extrair bons aprendizados de conversas como essa para justamente aplicar a nossa vida e conseguir melhorar nossas condições. Então, vamos lá. Evandro, se apresenta aí para a galera, eu conto um pouquinho de você, pessoal, de conhecer. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Evandro, eu tenho 32 anos e agora há um ano e pouco eu, devido à crise e às oportunidades, migrei para o empreendedorismo e vim aqui conversar um pouco, contar um pouco da minha história para vocês. Legal. E como que, vamos voltar atrás, Evandro, adolescente, assim, você já queria empreender ou você acabou se formando no quê? Como que foi essa sua trajetória, assim? Cara, minha história de empreendedor, se for começar do começo mesmo, desde quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha essa questão de empreendedorismo. Dentro de casa, porque meu pai sempre foi empreendedor, a gente é do Nordeste, né? Eu vim para cá com 18 anos para São Paulo, tentar uma vida melhor. E lá no Nordeste, já com 8, 10 anos, o meu pai tinha uma banca de verdura na feira e a gente meio que colocava as duas ao mesmo tempo, tipo, como se eu fosse concorrente do meu pai, mas era desde já uma estratégia de marketing da parte dele para a gente poder crescer juntos. E aí, sempre fui empreendedor lá no Nordeste. Depois disso, eu tenho uma história muito curiosa, engraçada. Quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, a gente inventou de tirar um empréstimo, mandou um banco do Nordeste lá e comprar uma carroça de burro para trabalhar. E aí, cara, é um negócio muito engraçado, porque, tipo, você não consegue imaginar como que é a vida de uma pessoa tentando empreender no semiárido nordestino. Que cidade que você é? Eu sou de Alagoinha, uma cidade pequenininha no interior do Pernambuco. E é uma cidade muito seca, muito seca mesmo. E aí, nesse período que a gente comprou essa carroça de burro, qual que era o mercado, era colocar água para as pessoas. Lá no Nordeste não chega água diariamente na torneira das pessoas, né? Então, a gente tem que transportar a água dos açudes, das barragens, até a casa do cliente, das pessoas. E aí, eu fiquei lá até os 18 anos trabalhando com isso. Até que veio a oportunidade de vir embora para São Paulo. Minha tia me chamou para vir para São Paulo. Eu pensei, bom, eu vou sair daqui, vou para lá, mas eu só volto quando eu tiver o dinheiro de comprar minha burrinha de novo, né? Eu não vou ficar lá em São Paulo se não der certo, mas também não posso voltar sem ter a minha empresa de novo. Sim. Mas aí, eu vim para cá e acabei ficando, fui ficando e já estou aqui há 12 anos. Você fez faculdade? Eu fiz faculdade. Você veio com 18 para fazer faculdade também? Não, então, eu fui, as coisas foram acontecendo muito natural, cara. Eu vim para cá e não tinha nenhum ensino médio, porque como eu trabalhava lá, eu vim para cá e falei, cara, vou para a guerra, né? E aqui, a gente, eu comecei a estudar, eu já trabalhava em uma empresa, entrei em uma empresa do ramo de evento, de locação de equipamentos, e aí eu comecei a estudar por necessidade mesmo, de crescer dentro da empresa. Eu cheguei em 2008, eu entrei na empresa como ajudante e saí de lá em 2017 como supervisor de equipe lá. Aí, nesse período todo, eu acabei me formando no ensino médio, fiz um curso técnico na área, que é a área de automação, e depois eu fiz a faculdade de automação industrial também. Caraca, que legal. E você chegou a fazer ensino médio assim, você fez os três anos, você fez supletivo? Não, então, quando eu vim para cá, eu já tinha o segundo ano, então, tipo, eu terminei o terceiro ano num supletivo do governo do estado, que era um negócio meio louco, a gente tinha que ir lá, fazer uma prova, uma prova por semana, tipo, e aí cada matéria eram dez provas, e aí é um negócio muito doido. Caraca, que da hora. Mas que acabei aprendendo mais do que no ensino convencional, porque eu, você estudava, eu não tinha como. Entendi. E paralelo a isso, eu fui fazendo um curso técnico, aí eu terminei o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo, e depois eu entrei na faculdade. Entendi, e você foi para a de automação industrial. Isso, porque eu já trabalhava na área, né? Eu trabalhava, eu trabalhei 12 anos no mercado de locação de geradores, e aí eu fiz a faculdade da área mesmo, porque na área eu era supervisor de equipe, e aí eu precisava ter formação. E aí eu fui para uma formação já na área, pela vivência do dia a dia, né? Sim, muito louco, né, que você viveu assim o cenário mesmo do nordestino, assim, né, o interiorzão mesmo, não chegava nem água direito, né? Todos os desafios, assim, da... E hoje, sua família? Eles continuam lá? Minha família continua toda lá. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, moram todos lá. Você vai continuar com a feira? Meu pai continua com a feira, hoje já é aposentado, tá mais tranquilo, mas eles até, antes dele se aposentar, ele era todos os dias na feira, agora ele só coloca umas duas, três vezes por semana mesmo, só para ajudar mesmo no faturamento da casa. Entendi, legal. E nesse período que você fez o técnico, você fez a faculdade, assim, quais os maiores desafios, assim, que você lidou? Foi mais questão financeira mesmo, foi mais se adaptar a São Paulo, ou foi tranquilo para vocês? Então, cara, adaptação, quando a gente vem para cá é bem difícil, porque você vem para um mundo totalmente diferente, né? Sim. Imagina uma cidade minúscula, eu nunca tinha saído da minha cidade, para nada, eu nunca tinha ido sequer em Recife, para você ter uma ideia de como que é. E aí, do nada, eu caí em São Paulo, uma cidade gigante com uma cultura totalmente diferente da que a gente tinha lá, onde a gente é visto desacreditado, né? Porque a gente chega do Nordeste e as pessoas olham para você e falam, isso aí vem da terrinha, mas cara, o desafio maior é a adaptação, mas eu acabei me adaptando mais fácil porque eu entrei em uma empresa onde eu trabalhava com um evento e aí eu viajava muito, então tipo, isso me ajudou na adaptação em São Paulo, porque eu estava todo dia num lugar diferente e aí quando eu voltava para São Paulo, eu já imaginava São Paulo como o meu eu estava lá e aí a adaptação foi fluindo normalmente, mas acho que a parte mais difícil é os três, quatro primeiros meses quando você chega aqui, porque você está longe dos seus pais, coisa que você nunca esteve, você está longe da sua família, dos seus avós, você não sabe como que eles estão, por mais que você tenha notícias, quando eu vim em 2008 nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje, de olhar e ligar diariamente e olhar no rosto deles e saber se eles estão bem ou não. Sim. Em 2008 eu tinha que sair da casa da minha tia, descer até um orelhão, colocar o cartão, ligar para ela, ligar no orelhão, porque lá na cidade não tinha telefone e aí alguém chamava minha mãe e minha mãe ia lá, era um negócio muito doido. Caraca. É. A gente nem está falando de tanto tempo, faz 12, 13 anos e parece que era outra vida. Nossa, sim. Então essa adaptação no começo foi bem difícil, a saudade de casa, mas depois a gente vai se acostumar e aí hoje eu já não me vejo morando em outro lugar que não seja São Paulo. Você gostou mesmo da cidade grande? Sim. Você acha que, tem uma curiosidade, né, no começo ou até mesmo depois com o passar do tempo, teve a questão de preconceito com você ter vindo do Nordeste? Sim, sim, a gente pensa que não, mas cara, o preconceito está enraizado em tudo que você vai fazer, cara, as pessoas te olham pela tua origem. E aí eu falava aqui, tipo, dentro da empresa, eu falava, cara, você não tem que gostar de mim, você não tem motivo para gostar de mim, eu tenho algumas características que não permitem, tipo, as pessoas gostarem de mim. Sou preto, pobre e nordestino. Então, tipo, cara, é enraizado e é, tipo, fica muito evidente isso, se você parar para analisar mesmo. Só que, assim, eu nunca me enfiei e me coloquei num lugar de vítima. Cara, sou nordestino com orgulho, sou preto com orgulho e, cara, você vai ter que me aturar. Sim. Eu falo, eu nasci para vencer, cara, sou filho do rei. Então, não tem essa de se colocar, se você se vitimizar demais, você fica abalado, cara, com piadas, com, tipo, com coisas que acontecem no dia a dia que você desacredita. Só que, para isso, você precisa ser forte, né? Então, acho que o nordeste em si, ele me fez forte. Diante de tudo que eu já te falei da seca, de você ter que se virar para conquistar. Cara, você veio de uma cidade que não tem emprego, então você tem que matar um leão por dia. Sim. E chegando aqui, eu nunca deixei que ninguém, tipo, pisasse em mim. Isso é fato. Eu vou ter uma história interessante que uma vez eu estava trabalhando, não, cara. E aí, tipo, tinha eu e mais dois nordestinos e um paulista trabalhando no mesmo lugar. Todos os três eram ajudantes. O cara falou, pega aí e carrega a minha ferramenta aí, que você é nordestino, você não tem que ficar aqui. Eu falei, cara, não vou pegar não, cara. Aqui está todo mundo igual, você é ajudante igual eu. E você deveria estar num cargo melhor, porque você é paulista, nasceu aqui, teve todas as oportunidades e nós estamos na mesma. Sim. Então, cara, não dá para baixar a cabeça, não, senão você não vive. É, um bom exemplo aí de como ainda, mesmo, né, depois de tanto tempo, na mesma situação que a gente está hoje, ainda existe muito dessa questão, né, do preconceito, das piadinhas necessárias, né, dos comentários negativos. E agora, pensando, pegando um pouco da parte profissional ali, aí você trabalhou com eventos até 2017, né? Isso, até 2017. Depois lá saiu, aí você... Então, eu trabalhei, eu entrei numa empresa em 2008, logo quando eu cheguei em São Paulo, cheguei em fevereiro, entrei nessa empresa em março, comecinho de abril, e aí eu fiquei dez anos lá. Eu fiquei de 2008 até 2018, na virada do ano ali. E aí eu trabalhei, essa empresa fazia locações de eventos, e aí, cara, foi onde meus olhos brilharam, porque eu amava fazer aquilo. A gente sair de uma cidade pequena e pisar em lugares onde você pensa, cara, eu nunca imaginei pisar no Maracanã lotado com cem mil pessoas num show do Coldplay, por exemplo. Eu nunca imaginei participar de uma abertura de Copa do mundo e estar lá no meio da abertura participando do negócio. Eu nunca imaginei estar nas Olimpíadas e, tipo, participar do maior evento do mundo. Festivais que nem o Lulapalooza, por exemplo, onde eu era responsável por toda a infraestrutura de elétrica. Era gratificante. Então, foi por aí que meus olhos brilharem. Eu falei, não, é isso que eu gosto de fazer. E aí eu fiquei até 2017, 18, aí eu já tava um pouco cansado. Aí eu saí pra tentar empreender. Foi a primeira vez que eu tentei empreender aqui em São Paulo. Eu saí e falei, cara, vou trabalhar pra mim. Aí eu comprei um caminhãozinho utilitário. Falei, é isso daqui, eu vou trabalhar pra mim, não quero mais trabalhar pra ninguém. Quem chega dessa vida de trabalhar. E aí eu fiquei uns seis meses nessa vida aí empreendendo, só que, cara, a primeira vez eu bati cabeça. O caminhãozinho era pra fazer o quê? Fazer carreto. Na verdade, eu agreguei ele numa empresa que fazia entrega de material de construção. Certo. Mas, cara, eu na primeira vez eu bati muita cabeça porque você não tinha uma noção, assim, de como é realmente empreender numa cidade grande, onde você tem custos diferentes de quando eu empreendia no Nordeste, né? A concorrência e aí conhecimento e tudo mais. Então, aí eu fiquei uns seis meses. Aí depois eu acabei recebendo uma proposta de uma empresa do ramo de deslocação, que era a que eu trabalhava, que eu trabalhei os dez anos. E aí foi uma proposta bacana. E aí eu falei, não, eu acho que esse momento é um momento de estabilidade, de procurar estabilidade. Foi na época que eu tava querendo comprar meu apartamento. E aí eu falei, não, eu vou buscar estabilidade mais um pouco, estudar melhor o que eu quero e aí tentar de novo empreender. Mas o meu sonho sempre foi empreender. É, tava buscando. É. Então, aí você voltou pro mercado de evento, é isso? Isso, eu voltei pro mercado de locação. Aí já não era mais evento, eram os mesmos equipamentos, só que pra indústria. Ah, tá. Que na época... Já tinha uma baita experiência também, né? Sim. Que não muda, né? Era equipamento, era gerador de energia. A única diferença era que eu deixava de alimentar um palco e passava a alimentar uma máquina. Sim. Mas a fonte era a mesma. Certo. E aí eu fiquei três anos nessa empresa, aproximadamente. E aí o ano passado foi no começo do ano onde eu falei, não, acho que é a hora de empreender agora. A gente já tava um pouco mais estável, já tinha comprado apartamento. A minha esposa já tava trabalhando no sonho dela. Eu falei, não, então agora eu conversei com ela e falei, cara... Meu sonho agora, né? Agora é a hora de tentar, vamos tentar de novo. Aí ela falou, vamos. Aí bateu a pergunta, o que fazer? É isso que eu ia perguntar, né? Como que foi assim pra decidir o mercado que você decidiu? Cara, é uma história muito curiosa, porque eu tenho um cachorro e é um show show. E ele tem muito pelo, cara. Muito pelo. E aí, toda vez que eu levava ele num pet shop, o cachorro voltava úmido. E aí, tipo, eu pagava quase cem reais no banho, o cachorro voltava, três dias depois e tava fedendo. Falei, cara, não é possível, cara. Não é possível. Eu ficava indignado porque, tipo assim, eu não concordava com a qualidade do serviço do mercado pede. Falei, cara, é um mercado que só cresce. É um mercado que todo mundo tem seu cachorro com um filho hoje em dia. E as pessoas não dão o mínimo. Porque, tipo, o mínimo que você tem que fazer é secar o cachorro. E aí, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu falei, cara, é isso. Vou pra esse mercado. Entendi. E você já gostava também? Sim, já tinha trabalhado. Você gosta do contato? Sim, eu já tinha trabalhado porque, assim, na infância eu tive muito contato com o animal. Desde quando eu nasci até vim embora pra cá. Eu vendi a carroça que tinha uma mula pra vir e eu falei, cara, é esse mercado mesmo aí e vamos tentar. E aí foi onde eu pensei, cara, agora se eu abrir um pet shop eu não posso ser mais um. Eu não posso ser mais um cara que vai lá fazer um serviço mal feito, secar um cachorro de uma forma errada e se tornar mais um no mercado. E aí, cara, esse negócio foi muito doido porque isso foi em janeiro. Certo. Foi antes da pandemia ainda. É, em janeiro eu saí da empresa e falei, não, agora a gente vai montar um pet shop. E aí eu pensei, o que montar? Tipo, como montar? Porque eu tava vendo um físico, um pet shop físico, era... Eu falei, cara, eu vou ser só mais um. Eu vou ser mais um que o cliente vai sair da casa dele, vai ter que pegar o carro, colocar o cachorro dentro do carro, vir até o pet shop, esperar o cachorro. Esperar a vez dele dentro de uma gaiola, depois voltar pra casa e mais tarde vir buscar o cachorro. Eu falei, cara, isso tá ultrapassado. Certo. Tá ultrapassado, não é isso. E aí eu comecei a pesquisar pet shop imóvel. Falei, cara, tem food truck por aí. Será que não dá pra montar um pet shop dentro de um carro? E aí eu vi que já tinha alguns no Brasil. Tinha bem menos do que o que tem hoje, porque hoje faz um ano e meio e a pandemia deu um boom nesse mercado de pet imóvel. E eu falei, cara, é isso aqui. Aí eu fui ver o investimento e eu falei, cara, vou gastar um pouco mais agora, mas é um investimento que vale a pena, porque tem um preço diferenciado, tem uma... Você vai levar uma qualidade de vida pro cliente, pro animal, que o pet físico não dá. Não dá. É totalmente diferente. Apesar da gente fazer a mesma coisa, o trabalho é diferenciado. Tanto pro cliente quanto pro animal. Tem muito cliente que leva o cachorro assim e fala, cara, o que você fez com o meu cachorro? Você deu calmante pra ele? Falei, não, cara, ele só tá tendo um trabalho diferenciado. Seu cachorro não tem gaiola, seu cachorro não saiu de casa pra ir tomar banho, seu cachorro não... Muito mais estresse, né? Seu cachorro não viu outros cachorros dentro do pet, porque é só ele. No máximo tem ele e o irmão dele, né? Tipo, o irmão que as pessoas falam hoje que cachorro é filho. Aí, tipo, tem dois pets e fala, não, tá ele e o irmão dele dentro do pet. Não tem cachorro estranho dentro do ambiente pra ele. Então, é interessante analisar que é mais do que somente a comodidade também, é uma experiência, né? Sim, a gente vende um trabalho totalmente diferenciado, cara. Quando a gente fala num pet móvel, a gente tá vendendo algo que o pet físico nunca vai conseguir proporcionar. O melhor que seja o pet físico, ele não consegue, porque a gente não trabalha por quantidade. Não dá. A gente tem uma limitação, porque a gente vai de ponto em ponto atendendo. A gente não consegue atender muitos cachorros num dia. Certo. E, cara, é diferente. Mas também tem uma experiência que cria uma fidelidade maior com o cliente também, né? Até pelo fato de ficar cômodo pra ele, né? Pro cliente. Você vai até a casa dele, né? Você pega o cachorro, lava o... Gato não, né? Gato também. Gato também. Lava o cachorro, lava o gato e devolve, né? Isso, exatamente. A gente vai na casa do cliente. É uma coisa que a gente pede quando a pessoa mora em casa. É um ponto de energia. Faz o serviço ali. É um caminhão totalmente preparado pra atender as expectativas do cliente e do animal. Um pet que não tem gaiola, você não vai ver um cachorro dentro de uma gaiola, dentro de um pet móvel. Você vai ver, tipo, o caminhão chegar lá com toda a infraestrutura, pegar o seu cachorro aqui, ó, vamos ali. Vou lá, dou banho na frente da casa dele, depois eu volto, devolvo, tá aqui seu cachorro, tiro a energia e vou embora. Então, o estresse zero pro animal. Zero. E pro cliente também, né? Hoje em dia, no tempo de pandemia, onde você tá com medo de sair de casa, precisar sair de casa num sábado, num domingo, pra levar o seu cachorro, pra tomar banho, depois voltar, ter todo o estresse, cara. Shopping lotado, depende de onde for levado. E hoje vocês oferecem que tipo de serviço? O banho? Tem mais outros serviços? Como foi isso? Cara, hoje a gente oferece três tipos de serviço. Banho, banho, tosa, aí dentro disso daí a gente inclui hidratação, corte de unha, que já vem incluso no banho, corte de unha, limpeza de ouvido, essas coisas. Certo. E agora a gente tá colocando a oportunidade pro cliente que quer que a gente passeie com o cachorro dele, porque hoje em dia tem gente que tem o cachorro, mas não consegue passear com ele. Sim. Então a gente tá colocando agora dentro do, expandindo agora, né, porque isso não tinha, é novo, esse novo nicho. Em dia você chega, você vai a domicílio, pega o cachorro, passeia e devolve. Exatamente. Ah, legal. Vou passear com o cachorro aqui uma hora e depois eu dou o banho no cachorro e seu cachorro já vai ter dado a voltinha dele e já vai voltar, em vez de voltar suado, já vai voltar limpo e cheiroso pra casa. Ó, legal. Então é tudo pensado, cara, e as coisas vão acontecendo muito natural, isso era algo que eu nunca tinha pensado. E aí uma cliente minha falou, cara, você conhece alguém que anda com o cachorro? Eu pensei, cara, por que não? Não, eu posso andar com o cachorro. Eu posso andar com o cachorro, eu venho aqui, paro o carro, já preciso dar banho nele. Eu já vou precisar vir aqui. Sim. É, eu só agendar uma hora a mais, vou andar com o cachorro e depois eu dou banho. Sim. Então a gente tá começando com isso agora, cara. Acho que tem tudo pra dar muito certo. E pra você, assim, como foi se adaptar a essa rotina diferente? Porque ainda é mais, né, das oito às cinco, aí é questão de agendamento, né? Aí você tem que trabalhar a parte de fazer os cálculos, comprar o shampoo, né? Foi uma transição tranquila pra você? Quais foram as maiores entraves que você encontrou? Cara, eu acho que a dificuldade maior é você aprender a gerir a parte financeira do negócio. Porque, assim, a parte operacional não tem muito segredo. Mas a parte financeira de lidar com quanto vai entrar, quanto vai sair, vou receber tanto esse mês e, tipo, vou ter que gastar tanto. Foi a parte mais difícil, assim. No começo eu achei que seria muito tranquilo pra mim, porque eu já trabalhava com gestão, um bom tempo com gestão de pessoas. Trabalhei uma parte desse tempo com gestão financeira das empresas onde eu trabalhava. Mas quando você se depara com isso dentro do seu negócio, dentro de casa que você olha e pensa, tipo, o mês tá começando agora, eu não tenho nada no caixa, eu tenho um monte de dívida pra pagar e eu não sei quanto que eu vou faturar. Porque quando a gente tá começando, você não sabe. Você simplesmente estipula uma meta ali e fala, não, eu vou tentar isso daqui. Mas, cara, se você não é conhecido, aquela meta fica um vazio, né? Você não sabe se aquilo vai dar certo. E aí você fala, putz, eu devia ter feito, sei lá, três serviços hoje, cinco, dez, e eu não fiz, né? Aí começa a dar aquele, aquele desespero às vezes, né? É, isso é, isso era algo que me incomodava. Vai chegando o dia dez, dia quinze, você fala, pô, já era, pelas minhas contas, já era pra eu ter faturado tanto. Mas até agora eu só faturei isso, e agora? Então, é, acho que é a parte mais difícil. Agora, relacionada à parte de, de tempo, eu acho que o pet móvel, ele me deu uma qualidade de vida muito maior do que o que eu esperava. Porque minha esposa é comissária de bordo e a agenda dela é louca. Então, quando a gente optou por abrir um pet móvel, foi algo também que a gente colocou na balança. Falou, não, é, eu quero viver. Tipo, eu não, eu acho que a gente tem que trabalhar pra viver. Porque tem um, um senhor lá no Nordeste, que assim, eu gostava muito de conversar com um tiozinho lá, que eles são uma, uma biblioteca ambulante, né? Ele falava, Ivan, você tem que trabalhar pra viver, não viver pra trabalhar. Sim. É, se você trabalhar só pra viver, você não, vai passar por essa vida e não vai aproveitar nada. Então, quando a gente optou pelo, pelo pet móvel, foi nisso também. Tem dia que eu não quero trabalhar, eu travo minha agenda. E como não é uma loja física, ninguém precisa saber que o carro tá fechado, que eu não tô trabalhando. Simplesmente não tem uma agenda. Então, isso trouxe uma qualidade de vida que me surpreendeu muito. Acho que hoje eu consigo viver e dar muita atenção pro meu relacionamento, né? Porque, assim, pra gente é importante isso. Será que os horários deram, os dias, tudo bagunçado? Então, a gente meio que dá umas quebradas durante o mês pra poder se aproveitar mesmo. Por exemplo, pegar uma segunda-feira onde tá todo mundo trabalhando e falar, não, hoje nós não vamos trabalhar, hoje nós vamos ficar em casa. Sim. Uma quarta-feira que ela tá aleatória, eu falo, não, semana eu vou estar de folga. Então, vai lá e trava a agenda pra gente poder ter um pouco de qualidade de vida. Porque tem muitos finais de semana que ela não vai estar em casa. Se eu trabalhasse em uma empresa normal de segunda a sexta-feira, se eu também tivesse aberto um pet físico, a gente não ia conseguir ter essa qualidade de vida. Porque no dia que ela estivesse em casa, eu estaria trabalhando. No dia que ela estivesse trabalhando, eu estaria em casa. É, verdade. Então, mais do que é. Mais que o dinheiro é ser feliz com a rotina que tá levando. Sim. Esse é um ponto importante. E agora, sobre o seu pet jato, o que você pensa pro futuro? Quais são os seus planos, assim, como que você idealiza a sua empresa aí? Cara, eu idealizo expandindo cada vez mais, né? A gente, teoricamente, hoje a gente tem um ano e um mês que a gente inaugurou a primeira unidade. Eu já pensei em abrir a segunda unidade, já deveria ter aberto. O nosso maior entrave ainda é profissional qualificado na área, cara. Porque o mercado de serviço no Brasil, em geral, é bem difícil. Bem difícil mesmo. E quando a gente tá falando de um mercado pet, onde as pessoas estão te entregando não um cachorro mais. Elas te entregam um filho. Hoje em dia, as pessoas têm um animal como filho mesmo. Tanto é que os nomes dos cachorros mudaram. Hoje em dia, ontem eu dei banho em um cachorro que chamava Pedro Henrique. É, nome de pessoa já, né? Ontem eu tava até brincando. Tinha dois cachorros na mesa, né? Pedro Henrique e Marília. Eu falei, cara, é duplo sertanejo. Então, tipo, é uma dificuldade imensa de conseguir, gente. Eu tô há um ano e meio, um ano e um mês aí trabalhando já. E eu só consegui uma pessoa que trabalha, que consegue atender as expectativas, mas que tem a dificuldade que não dirige. E aí não consegue levar o carro sozinho, eu preciso estar junto. E aí quando você encontra alguém que dirige, não trabalha tão bem, não entende o cachorro. Porque assim, animal, cara, é algo que você não precisa amar. Eu falo aqui, tipo, você não precisa amar cachorro. Você precisa respeitar. Você tem que saber que uma hora você vai tomar uma mordida, uma hora você vai tomar uma unhada, um arranhão. O cachorro não quer estar na mesa. O cachorro não quer estar tomando banho. Sim. Ele, pra ele, aquilo ali não é legal. Sim. Então, não é o natural do cachorro. Se você ver um cachorro de rua, você não vai ver o cachorro tomando banho. É, da cachoeira, né? Por mais que esteja chovendo, o cachorro, a tendência dele é fugir de água. Então, se você não entender isso e respeitar o animal, não adianta você amar. Porque você não, eu conheci algumas pessoas que fizeram curso comigo, que abriram pet shop. Depois de um mês, fecharam. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu achava que eu amava animal. Falei, cara, você tem que respeitar. Entender que o animal não quer estar ali. Então, faça o possível pra que ele se sinta bem. E a dificuldade que eu tenho é essa, hoje em dia. Por incrível que pareça. Não é nem a questão financeira. Sim. É a questão de encontrar alguém que você fala, pô, vou entregar aqui a minha empresa, o meu nome. Porque, querendo ou não, a marca vai se consolidando à medida que vai passando o tempo. As pessoas vão conhecendo a marca. Aí você fala, vou entregar o meu nome na mão de uma pessoa que, se eu não tiver gestão dela, vai acabar, tipo, me prejudicando. Estragar o nome na marca. Estragar o nome, exatamente. Sim. Mas a ideia é, sim, abrir uma unidade ainda, ainda esse ano, a segunda unidade, pra tentar expandir. Tô pensando ainda onde abrir, como abrir, mas a gente tá pensando numa forma de já conseguir aí a segunda unidade. É, o que legal é que você já fez uma vez, você já sabe como que tem que ser o veículo, né? Você já sabe o que você tem que comprar. Então, assim, você tem o caminho, né? Sim. Realmente é questão da execução mesmo, né? E, assim, pro futuro você pensa mais em você criar essas unidades, você expandir, você ter as pessoas? Ou você vislumbra, talvez, uma franquia pra você não ter... Porque tem os seus prós e contas de cada um, né? Sim. Você já pensou nesses pontos? Então, eu queria, pelo menos, umas três unidades pra mim. Pra gente poder tocar e fazer isso. E depois eu aí queria ver uma possibilidade de abrir uma franquia, mas é algo que eu ainda preciso estudar, ainda preciso entender como funciona, porque, assim, pra ser bem sincero, o mercado de franquias, pra mim, é estranho ainda. Sim. Mas não tá fora de cogitação. Acho que no futuro aí a gente tem que pensar em expandir, porque... É, eu tenho até uma frase que um cara que eu gosto fala, né? É Grant Cardone, ele fala que se a empresa não tá crescendo, ela tá diminuindo. Não existe empresa estável, né? Ou cresce ou diminua. Então, se a gente não tá sempre buscando crescer, sempre vai ter um concorrente lá que vai tá trabalhando mais, né? Que vai tá, às vezes, querendo mais e é um risco pra gente, né? Sim. Sim. A gente pensa, assim, em expandir. Acho que tem que expandir. Não dá pra ficar em uma só. O mercado pet é um mercado que cresce 20% ao ano no país. É um mercado que... Cara, eu acho que em 2019, quando eu tava estudando, era um mercado que tava faturando 20 bilhões de reais por ano, só no Brasil. É muita grana. Sim. E hoje em dia, mais ainda, porque a pandemia, de certa forma, ela fez esse mercado bombar mais ainda. É. Gente que morava sozinho, que passava o dia todinho fora de casa, passou a passar o dia inteiro dentro de casa. Tem um cachorro. Sozinho e falou, não, vou pegar um cachorro. É, eu conheço também. Vou pegar um cachorro, vou pegar um cachorro e hoje tá todo mundo com cachorro. Todo mundo, muitos casais jovens aí. Eu atendo muito casal que falam, não, esse aqui é meu filho. Já é, é isso que eu quero. É difícil você ter um cachorro e você criar um laço com ele e você não tratar ele como um filho, né? Sim. Com o tempo. É muito... A não ser que seja na roça, né? Não ser que seja... Mas, assim, dentro de casa é muito complicado, né? É difícil. Então, acaba que o pessoal não vai querer economizar na... Né? Esse que é um lado bom até pra você, pro seu mercado, né? Sim, sim. Por isso a questão da expansão. Não tem como não pensar em expandir, porque hoje em dia já falta agenda. Eu tenho um ano de patch e a gente não tem agenda, praticamente. Não dá nem pra ficar fazendo muita divulgação porque você não consegue atender. Entendi. Esse é um dos problemas já que eu tenho enfrentado. Sim. Fala, putz, se eu tivesse outra unidade eu já estaria atendendo isso daqui e já seria outro faturamento, ué. É. Então, em breve, se Deus quiser, a gente vai expandir, sim. Legal. Vou fazer uma pausa aí. A gente volta pra segunda parte pra falar um pouco mais sobre o empreendedor mesmo, sobre habilidades pra empreender, beleza? Até já. Estamos de volta agora, mudar um pouco aí o nosso foco, né? A gente já conhece um pouco da história do Evandro, a gente viu a trajetória dele, saiu lá do Nordeste, cidadezinha pequena, aí veio aqui pra São Paulo, terminou o ensino médio, começou o técnico, aí fechou o técnico também, aí foi pra faculdade, fez faculdade, e trabalhou um tempão com eventos. Enfim, muito da hora essa trajetória toda e que culminou no sonho de sempre, né? De ser empreendedor, de não aguentar mais chefe chato no ouvido, né? De conseguir ter mais liberdade, tempo com a esposa. E agora, assim, vamos pegar um pouco da personalidade, que isso é muito importante, né? A gente analisar, assim, o que constrói o empreendedor, né? A pessoa, às vezes, que tá querendo assistir a gente, às vezes não tem coragem ainda, ou tá na dúvida, tal. E, assim, é uma questão que todo mundo fica na dúvida, Evandro. E é uma pergunta super pertinente, porque você é casado, então você tem uma responsabilidade em relação à família, tudo assim. Como vencer aquele medo de fracassar? De, por exemplo, você abrir um negócio, entrar em dívida, e, às vezes, a sua família ficar em dívida. Como que é dormir com esse receio de, às vezes, não superar as expectativas? Cara, eu, particularmente, eu, quando fui abrir o meu negócio, eu tinha certeza que ia dar certo, cara. Eu acho que você precisa colocar aquilo que você sonha como algo que é real, que é palpável, que você vai conseguir, de qualquer forma, fazer aquilo dar certo. Então, no meu caso, eu nunca tive medo de dar errado. Nunca tive medo de dar errado. Eu sabia que ia dar certo, porque era o mercado que vinha em expansão. Eu fiz uma análise de como o mercado tinha um serviço com uma qualidade inferior da que eu gostaria. E falei, cara, é isso. Tive um pouco de fé, né? Porque sem fé a gente não vai. E falei, cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas você tem que ser persistente. Você tem que saber que, no começo, as coisas nem sempre vão sair como você quer. Nem sempre vão dar certo. Exemplo disso é a primeira vez que eu empreendi, que eu achei que era aquilo que ia dar certo. E seis meses depois eu voltei para o mercado. Mas o legal foi isso também, né? Porque você teve essa percepção, né? Sim. Não adianta também, às vezes, ficar querendo dar porrada em prego? É, então. Você precisa fazer uma avaliação muito bem feita do momento que você está. Porque, assim, empreender é... Todo mundo fala, empreender é uma arte. E realmente é. Porque quando eu vi que não ia dar certo a primeira vez, eu falei, cara, não, peraí. Não é o momento. Vamos sair daqui, vamos olhar diferente, vamos pensar como fazer de novo. E aí, a segunda vez que eu fui, eu já levei comigo essa bagagem de saber que algumas coisas não iam sair como eu planejei e estar preparado para aquilo. Mas eu acho que foi... Foi preciso, naquele momento, passar pelo fracasso da primeira vez. Porque eu acho que todo empreendedor na vida já... Ah, sim. Já empreendeu e falou, putz, cara, do que eu estou fazendo aqui? Sim. Para que depois você tire os aprendizados daquilo e fale, não, agora vai dar certo. Então, a segunda vez que eu fui, eu fui sem medo. Eu sabia que ia dar certo. E eu sabia que eu não podia errar também. Eu falei, cara, se eu errar aqui, tipo, já era. Já era. Porque eu saí do mercado, eu falei tchau para as empresas de locação. E falei, não, eu vou empreender e é isso daqui que eu vou fazer acontecer. É, uma coisa que eu olho assim é que você, um ponto, não foi emocionado, né? Ah, não, eu quero empreender, quero empreender e toma atitude, assim, sem pensar muito, né? Você pesquisou, você olhou. Sim. Foi uma coisa planejada, uma coisa bem pensada, né? Acho que muitas vezes o empreendedor também, muita gente erra nisso porque vai na emoção, né? Ah, eu gosto de fazer isso. Então, eu vou lá e vou abrir uma empresa disso. Mas será que é um bom momento? Será que o mercado está crescendo, né? Isso é uma análise que tem que ser feita, né? Sim, sim. E outra coisa que a gente tem que pensar muito na hora de abrir uma empresa, cara, é capacitação. Se você não se capacitar, você tem 90% de distância de dar errado. Isso é fato. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, as empresas não conseguiam completar um ano, eram quase 90% delas. Nossa. Então, quando eu fui fazer o negócio, eu falei, cara, não posso ter erro. Tipo, eu fui no Sebrae, eu busquei capacitação, eu fiz curso, eu busquei as melhores escolas de PET pra fazer. Eu levei o carro no melhor lugar que tinha pra montar, que já tinha uma experiência, já tinha um know-how no que fazer, no projeto do carro. Então, cara, eu falei, quando a gente pegou o carro, que eu olhei pro carro e eu olhei pra tudo que a gente fez antes do primeiro banho, eu falei, cara, não vai dar errado. Não tem como dar errado. Então, agora depende de mim. Tudo que eu fiz pra trás, me deu essa segurança de falar, não, agora vai dar certo. E empreender, cara, você tem que ter o sonho de empreender e colocar aquilo como meta de vida. Eu não queria mais trabalhar pros outros, eu não queria mais. Uma semana antes de sair da empresa, eu tava na minha mesa trabalhando e eu tava conversando com uma colega de trabalho, e eu falei, cara, eu não me conformo em ter que acordar todo dia, 8 horas da manhã e vir trabalhar de segunda a sexta-feira. Isso não é pra mim, cara. Isso é algo que me incomodava muito, porque ela me tirava tempo de vida. Eu falo, você é um cara que tem a perspectiva de viver quantos anos? Ah, uns 40. Uns 40 anos. Se você parar pra pensar, você falava, beleza, 40 anos é pouco tempo. Mas você vai pensar, eu vou ficar dentro de uma empresa de segunda a sexta-feira trabalhando das 8 às 18. Isso é justo pra chegar no final do mês e você tirar um salário que você olha assim e fala, cara, não sobrou nada. Sim. E você vivendo de segunda a sexta, às vezes esperando ou das 6 horas ou dá o fim de semana. Exatamente. Então, tipo, uma semana antes eu fui, foi um negócio muito duro, porque eu tava em casa assim, eu tava orando aqui pra Deus, falando com o JC, né. Falei, JC, cara, eu tô indignado. Eu tô cansado de trabalhar pros outros, eu tô cansado de viver isso, eu tava indignado mesmo assim, tipo, revoltado. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Não, não é isso não. Acho que eu sou filho do rei, nasci pra vencer, cara. Eu vou pra esse, pra um mercado e vou trabalhar pra mim. Tipo, eu tenho que alimentar o meu sonho. Quando eu acordo de manhã e saio de casa pra ir trabalhar pra outra pessoa, eu tô alimentando o sonho de outra pessoa. Então, eu falei, não, eu quero isso. E aí, tipo, fiz uma preparação todinha, esse negócio de capacitação, de buscar o melhor. Se você vai fazer um negócio, faça o melhor. Tipo, seja o melhor naquilo que você vai fazer. E muita gente acaba empreendendo, às vezes, pensando num plano B, né. Puxa, não, se der errado, não tem problema, eu faço isso, faço isso. E eu acho que essa é uma mentalidade, às vezes, ruim. Porque é igual você, você entrou assim e falou assim, não, não vai dar errado, não pode dar errado. E, assim, se não pode dar errado, não tem outra opção, né. Exatamente. Então, você já entra e querendo estudar mais, trabalhar mais. Trabalhar nem que se fosse até mais tempo no começo pra fazer o negócio dar certo. Sim. Mas com a mentalidade de que não tem plano B. Sim, e essa questão de trabalhar mais, quem é empreendedor trabalha mais. Apesar de não trabalhar sempre de segunda a sexta, a gente trabalha muito durante o dia. E, à noite, a gente tem que pensar no dia seguinte. E a gente tem que pensar em como gerenciar a empresa. Por mais que o seu negócio seja pequeno, cara, você tem que tratar ele como se fosse gigante. Não adianta. Se você não tratar o teu negócio como algo que é tua vida, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje, minha empresa é pequena. Eu tenho um faturamento que não é tão gigante quanto você imagina, assim, de uma cobase da vida. É algo pequeno, mas eu tenho tudo controlado. Eu sei quanto que eu gasto, com o que que eu gasto, onde eu gasto, quanto eu ganho, de onde veio o dinheiro. Se foi de banho, se foi de tosa, se foi de cortar a unha do cachorro. Qual que é o melhor produto. Qual que tem melhor margem de luto. Qual o melhor produto, qual que rende mais, cara. Então, se não for assim, se você não tratar o teu negócio, pequeno que seja, como uma empresa, não vai dar certo. E até um ponto que eu sempre gosto de falar, é que o empreendedor, ele acaba também tendo que virar um faz-tudo. Não é igual a gente, que é empresário pequeno. A gente não tem uma pessoa para ficar cuidando da contabilidade, uma pessoa para ficar cuidando do financeiro, uma pessoa para cuidar do marketing. A gente acaba que faz tudo, né? Então, assim, você tem que cuidar da qualidade dos serviços, tem que cuidar da satisfação dos clientes. Você tem que cuidar depois do financeiro, saber as suas margens, fazer o seu fluxo de caixa, assim. Então, é um ponto que muita gente também tem que levar em conta quando vai entrar no mercado. Não é que simplesmente, por exemplo, um funcionário, às vezes, ele está lá no trabalho dele, ele faz aquele trabalho, né? Ó, o seu trabalho é esse. Ele vai lá e faz aquilo e beleza. Agora, empreendedor, não. Empreendedor tem que fazer tudo, né? Tem que fazer um pouco de tudo. Você não tem como ter uma equipe enorme de pessoas gerenciando o negócio, né? É, cara, não é uma empresa pequena igual a nossa, você é o CEO e o faxineiro. Não tem jeito. Você é uma... Agora é o CEO, daqui a 10 minutos você é o faxineiro. Você tem que ir lá, passar um pano no pet, limpar, deixar tudo organizado para o próximo cliente. E daqui a pouco você tem que estar tomando decisões de, tipo, cara, eu tenho que pagar uma conta aqui, eu tenho que ver o produto que está acabando, eu tenho que ligar para o freelancer que vai trabalhar amanhã, eu tenho que falar com o cliente para saber se ele vai querer o banho e tosar amanhã. Cara, então essa... Você precisa ter um jogo de cintura muito grande, cara, que a maioria das pessoas quando vão empreender não tem essa noção. É muito trabalho, mas é gratificante, cara. Acho que vale muito a pena, assim, a gente investir no nosso sonho e falar, não, eu vou sair do que eu estou agora e eu quero algo diferente. Algo que me deixa feliz, né? Eu falo que a nossa situação atual são reflexo das nossas atitudes no passado. Então a gente tem que começar a construir o sonho hoje para que amanhã a gente saia dessa mesmice que a gente está hoje. Senão, não vai. Sim. E dentre todas essas habilidades, qual que você acha que é a fundamental para o empreendedor dar certo? Cara, eu acho que é persistência. Para mim, do meu ponto de vista. Porque se você não tiver persistência, você desiste na primeira oportunidade. Você vai falar, cara, eu estou... Isso aqui não é para mim, não deu errado. Ah, eu lembro que no começo eu ia fazer toda e eu falava, meu Deus, eu não sou tão bom assim em toda ainda. Então, não saía como eu queria. Sim. Mas, tipo, eu falava, cara, eu não posso desistir porque eu não tenho algum... Então, para mim foi a persistência. Eu acho que sem a persistência não teria chegado no momento que a gente está hoje. Ainda não é o momento que eu espero na empresa. Eu acho que ainda tem muito para evoluir, muito para crescer, porque todo dia você precisa estar evoluindo. Mas a gente deu um salto gigantesco em um ano, cara. A gente olha hoje e quando a gente vê o cliente sair feliz e falar, cara, ninguém nunca deu um banho no meu cachorro desse jeito. Você pensa, é algo simples dar um banho no cachorro. Mas quando o cliente fala isso para você, você fala, cara, talvez não seja tão simples. Talvez você tenha realmente um diferencial. Você vê que você está conseguindo entregar o que você se propõe, né? Sim. Porque você começou a fazer isso porque o seu cachorro não era bem... Exatamente. Bem lavado, né? O sonho de empreendedor estava dentro de mim desde sempre. Mas o estralo foi o Todd olhar para mim, olhar para ele e falar, cara, não é possível que ninguém consiga deixar você limpo e cheiroso. Sim. Falei, não, então eu vou para esse mercado. Então, acho que para mim foi a persistência, cara. No começo eu achei que eu nunca ia conseguir tosar um cachorro. Porque assim, dar banho até que eu conseguia, tranquilo. Eu já saí do curso com uma experiência bacana. Mas na tosa eu falei, cara, era a minha maior dificuldade. Eu falava, cara, eu vou desistir disso daqui porque eu não consigo. Tem que fazer, né? Mas aí as coisas foram... O tempo foi passando. Você vai pegando umas técnicas, vai assistindo o vídeo, vai buscando conhecimento e aí você vai deslanchando. Mas tem que persistir. E eu tenho um ponto agora em relação à persistência também que muita gente acaba fazendo um link. É porque muitas pessoas sofrem com questões familiares. De família que não apoia, então família que não acredita. No seu caso, foi uma decisão que você até tomou junto com a sua esposa. Ela também apoiou bastante, né? Sim. E no restante, como que você enxergou isso? Foi tranquilo também com a sua família? E que dica você dá também para quem está sofrendo com esse tipo de aprovação? Cara, eu sou um cara que não... Eu nunca dependi de aprovação de ninguém. Então, para mim, tomar as decisões da minha vida é super tranquilo. Ela quer fazer... Não, então, eu não deixo que ninguém interfira nas minhas decisões para a minha vida. Com exceção da Evelyn, que é minha esposa, que a gente sempre senta os dois e conversa junto com outra pessoa. Eu não dou a liberdade de entrar dentro da minha vida. Eu acho que assim, a partir do momento que você, por exemplo, casa, sai da casa dos seus pais, que você não deve mais aquela satisfação de estar com eles. Então, no começo, eu falei, não, eu vou para isso. E as pessoas falavam, ah, mas você acha que é o momento? Você acha que vai dar certo? Eu falei, cara, eu vou fazer. Independente de você achar legal ou não. Eu tinha um chefe que era dono da empresa onde eu trabalhava. A filha dele acabou virando minha cliente no PET e ele falou, Jatobá, eles me chamam de Jatobá. Eu não consigo entender como você, com 12 anos no mercado, um dos caras que mais conhece na área de geração de energia para o ramo de evento, largou tudo para ir dar banho em cachorro. Eu falei, Claudinho, eu fui para lá porque eu tenho o sonho de empreender. Há 20 anos atrás, lá em 2001, você, tipo, falaram para você que o mercado de energia não ia dar lucro. E hoje você tem uma empresa grande e conceituada porque você não ligou para o que as pessoas falavam. Se você não tiver isso dentro de você e não souber quem você realmente é e deixar que a opinião de outras pessoas te influencie para o negativo, cara, nem tenta, nem tenta colocar em prática. Porque se você liga para o que os outros falam, na verdade você só tem que ligar para as pessoas, se forem as críticas, você pegar aquilo e te fazer, fazer daquilo combustível. Fala, não, eu vou fazer e vai dar certo. Não é porque está falando que vai dar errado, não é porque. Não, para mim vai dar certo e ponto e acabou. Não tem opção e o que você fala para mim não serve de nada a não ser as críticas positivas, que sejam, tipo, construtivas para mim. Se for falar de um jeito ou de outro para denegrir, para, tipo, não te incentivar, pega aquilo, entra por um ouvido e sai por outro, joga na lata de lixo e, tipo, esquece. Vai por você mesmo que vai dar certo e entenda uma coisa, a sua vida só depende de você, só depende de você. Ninguém paga as tuas contas, ninguém vai chegar e vai falar, estou aqui para pagar as tuas contas. Então, cara, tira isso e vai que vai, que dá certo. Sim, é até interessante, a gente vê que muita gente às vezes está ligando para o que os outros falam, as críticas construtivas de quem não construiu nada. Exatamente. Essas são as piores que tem, né? É, exatamente, às vezes você tem que olhar um pouco para quem está te criticando, você fala, cara, você está me criticando por quê? O que você tem mais do que eu? O que você fez diferente do que eu faria que deu certo na tua vida? Então, às vezes, né, se a pessoa, por exemplo, você faz essa pergunta e às vezes ela explica melhor, né, ó, eu faria diferente nisso e aquilo, às vezes pode até se tornar algo construtivo, né? Mas raramente é, raramente as pessoas sempre chegam e apontam o dedo, né, e falam, ah, ninguém vai tomar banho com você, né, não consegue nem um cachorro muito lá banho com você. É que é muito mais fácil, né, você falar que vai dar errado porque, tipo, as pessoas têm medo de dar certo. Acho que esse é o grande B.O.A., as pessoas têm medo de dar certo. As pessoas têm medo de você acontecer. Eu falo, não, e se acontecer eu vou ficar olhando pra ele e deu certo pra ele e eu vou continuar no mesmo lugar. Então, você precisa filtrar essas coisas e deixar a negatividade de lado e por conta própria, porque só o seu futuro depende de você, cara. É só você e ponto. Não tem, ah, eu vou te ajudar aqui, eu vou te dar um incentivo. Não. Filtra, leva o que for positivo e vai fazer acontecer. Sim. Nesse período que você sempre estudou, que você foi procurar mais sobre o assunto, assim, você tem alguma dica pessoal de alguma personalidade que você gosta, alguém que você acompanha, até um empreendedor que te sirva de modelo, assim? Você tem esses ídolos? Cara, eu tenho algumas pessoas que são referência no empreendedorismo. Esse cara mesmo que eu contei, a história dele, o Claudinho, que era o dono da primeira empresa de geração que eu trabalhei, é um cara que me inspira muito, porque é um cara que tem a quarta série e o cara fez duas empresas gigantes no mercado de geração. A primeira foi uma empresa chamada Policel, os caras fizeram tudo. Tudo de evento que você imaginar que teve no Brasil, tudo. De 2008 pra cá, tudo que você imaginar de evento grande que teve no Brasil, foi eles que fizeram. E o cara em 2001 era um mecânico que não tinha a quarta série, e aí um dia ele entrou numa loja e viu, tava comprando um gerador e entrou um cara do lado dele pra comprar um inversor de frequência na época em que o Brasil tava passando por a crise do apagão. E aí eles dois se conversaram e falaram, cara, vamos trabalhar junto. E abriram uma empresa e o negócio deu certo, cresceu. Em 2014 ele vendeu, e aí ele tinha que teoricamente ficar fora do mercado por cinco anos, que era o contrato, mas ele não ficou. E acabou, pagou a multa, acabou abrindo outra empresa, a empresa ficou maior do que a outra. E aí ele, eu falo, cara, se um cara desses conseguiu tudo, então tipo, é inspirador. É inspirador. Outro cara também que me apoiou muito, ele chama Luiz, é um cara que tem uma transportadora. Conheci ele também através dessa empresa, mas aí ele prestava serviço lá dentro, no começo ele prestava serviço com uma Kombi, e hoje o cara tem carreta, caminhão, tem uma empresa consolidada no mercado. Também é um cara que teve pouco estudo, mas sempre teve o sonho. Falou, não, eu vou trabalhar com isso e vou fazer dar certo. E é isso, cara, você tem que pegar essas pessoas que tem exemplo. Esse tipo de pessoas que você tem que ter do teu lado. Pessoas que deram certo, pessoas que passaram o perrengue pra fazer o negócio deles acontecer, mas que tem uma trajetória vitoriosa. Porque são esse tipo de pessoa que te inspiram. É, e se a gente for ver, assim, nunca é um mar de rosas, né? A gente até conversou uma vez com o Joubert, que foi também um dos entrevistados, que ele tinha uma escola de inglês presencial, e ele tinha faixas em São Paulo de aprender inglês em X semanas. Ele era o rei das faixas, deve ter visto alguma, todo mundo viu em São Paulo, porque ele colocava em todas as ruas possíveis. Aí a Marta veio e criou lá a lei Cidade Ninho, criou um negócio que não podia ter banner, faixa e tal. Aí tirou tudo, então do dia pra noite morreu os alunos dele. Aí parou de ter novos alunos, que era a única forma que ele tinha de conseguir alunos. Aí ele fechou a escola, ficou com uma dívida de um milhão, e aí teve que ralar. Aí ele fez o quê, né? Persistência, igual você falou. Teve que persistir, ele levou a escola pro digital, numa época também que não era muito famoso ainda, não era muito conhecido, né? Estudar online. E deu certo. Então, pra você que tá assistindo, pra você que tá ouvindo a gente aí no podcast, é justamente a questão de persistência e focar, e saber onde quer chegar, né? Saber o porquê tá ali. Porque, assim, no momento, por exemplo, dificuldade, você vai pensar, pô, tá difícil, mas pelo menos eu não tô tendo que acordar 6 da manhã pra chegar às 8 no trabalho, né? Ficar até às 18. Então, acho que o norte, a direção, ele contribui muito. É, sim. E quem vai empreender tem que pensar dessa forma, cara. Não adianta. Se você for pensar nas críticas que vêm, você desiste. Porque a pessoa fala, cara, quem vai fazer... É aquilo que você falou. Quem vai fazer banho com você? Cara, cuidar de cachorro é um negócio difícil. Cara, mas você tá cuidando de uma criança, não sei se vai dar certo. Aí ele tinha esse receio. Ela falava, cara, é uma responsabilidade muito grande. Mas você via que muitas vezes as pessoas falavam, cara, isso não vai dar certo, não. Deu 3 meses pra você. Então, tipo, você tem que colocar isso como combustível e fazer o negócio acontecer, cara. Eu acho que o grande negócio, tipo assim, pra a maioria dos empreendedores dar certo é você ter fé naquilo que você vai fazer. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou conseguir fazer esse negócio sair do papel. Sim. Porque se não, cara, não vai. Não adianta. Se a base, o motivo, o ideal ali foi muito fraco, qualquer coisinha... Sim. Qualquer coisinha desaba, né? Ah, putz, estão me enchendo muito de saco. Ah, vou parar com isso aqui. Ou então, putz, tá indo mal. Ah, vou parar. Não vou parar de tentar, né? Então, assim, se a fundação não for forte, não vai pra frente. Não vai. Tem que ter muita força de vontade mesmo. Mas estivemos aqui, então, você falou do Claudinho, falou do Luiz, mas também você é um ótimo exemplo aí pra galera. Queria agradecer você por ter participado aí desse bate-papo, por ter trazido sua experiência, sua história. Tenho certeza que vai inspirar muita gente aí a empreender. Ou então continuar firme no caminho do empreendedorismo, com mais energia, com mais força e mais foco. Ah, eu agradeço a oportunidade também de trazer aqui, divulgar um pouco do trabalho e dar a história também, né? Porque por trás de toda empresa tem uma história. E é isso, cara. E deixa o seu jabá aí no fim, você tem que atender a um monte? A gente atende a toda a região do ABC. Se você tem um pet em casa, tá cansado de levar ele num pet shop, que tem gaiola, que tem que marcar horário, que tem que levar, depois ir buscar, chama a gente. A gente vai até você. Você não vai precisar nem sair de casa. Atendemos também condomínio. Nós somos um dos poucos carros que tem o gerador pra poder atender condomínio. Leva a gente pro seu condomínio. De gerador você manja, né? É, de gerador eu entendo um pouco. Por isso que quando eu fui montar o carro, eu falei, não, já vou levar, além de todo diferencial, eu já vou colocar um gerador. Porque assim, cara, é um cachorro de apartamento toma banho toda semana. Só que o apartamento não libera energia. Então eu falei, não, cara, vou colocar um gerador. Eu faço energia. A maioria dos caras, dos empreendedores falam, não, gerador faz barulho. Faz, mas eu já tô acostumado. Então vamos aí. Então é só precisar não chamar a gente. Tem o Instagram. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É arroba PetMobileJatô. E Facebook também é a mesma coisa. Depois é só entrar lá e verificar. Tamo junto. Beleza. Deixa aí embaixo também pra vocês. Até conhecer o trabalho dele e também aprendendo cada vez mais com o Evandro e suas experiências. Valeu. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.